Jovem é agredido e assaltado após sair de casa noturna na Lomba do Sabão. Um jovem de 27 anos foi agredido após sair de uma casa noturna na madrugada deste sábado em Farroupilha. Conforme depoimento da vítima na Polícia Civil, ele foi buscar diversão na boate localizada na Lomba do Sabão e foi espancado e assaltado na rua de acesso ao estabelecimento. O jovem foi agredido com socos e pontapés e teve ferimentos no pescoço, nas pernas e braços. Os dois homens que bateram na vítima levaram cerca de R$ 200 e documentos. A assaltante leva mais de R$ 2.800 de rede de pagamento no centro de Farroupilha. No início da noite desta sexta-feira, um estabelecimento que recebe pagamentos da rede bancária foi assaltado no centro de Farroupilha. Um jovem entrou numa das lojas da Rede Caixa, na rua Coronel Pena de Moraes 391, com a mão mostrando a arma escondida embaixo da camiseta e anunciou o assalto. Uma cliente estava no local e também teve valores levados. O assaltante, de aproximadamente 25 anos, pegou R$ 2.840 do caixa do estabelecimento. A brigada militar realizou buscas, chegou a prender um jovem, mas não foi confirmado que era o assaltante. Na madrugada deste sábado, um homem de 48 anos trafegava na rua Júlio de Castilhos com a caminhonete EcoSport, placas ILO 6869, quando parou na sinaleira do entroncamento com a Pedro Grandene e foi assaltado. Dois jovens com facas cercaram o veículo, obrigaram a vítima a descer do carro, pegaram a carteira com documentos, cartões e R$ 110 e fugiram com a caminhonete em direção ao bairro Pio X. Delegado Tonete se despede de Farroupilha com choro e agradecimento. Nova delegada pretende prosseguir trabalho em conjunto com a comunidade. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu a cerimônia de posse da nova delegada de Farroupilha. O ato foi realizado no Salão Nobre da Prefeitura e contou com a presença de várias lideranças políticas, policiais e empresariais. Delegados da região estiveram presentes na oficialização de repasse de comando, que na prática ocorreu no dia 22 de março. Muito emocionado, o delegado Valderney Tonete destacou a importância de todos os setores da comunidade durante os seis anos de trabalho. Ele salientou que não trabalha mais em Farroupilha, mas vai levar consigo as três filhas que foram adotadas na cidade e que sempre será presente na mesma, onde deixa familiares e amigos. Eu acho que, até esqueci de falar no meu discurso, que eu estava muito emocionado. De fato, se fechou seis anos aqui em Farroupilha. Eu havia sido convidado para trabalhar em Capão da Canoa anteriormente, não aceitei. Havia sido convidado para ir para Bento Gonçalves, não aceitei. E justamente no dia em que se fechou seis anos em Farroupilha, 22 de março, eu fui apresentado ao Palácio da Polícia. 22 de março de 2004 eu cheguei em Farroupilha. E no dia 22 de março de 2010 eu saí de Farroupilha oficialmente. Hoje foi só uma cerimônia de posse para darmos um prestígio, um apoio à nossa colega que assume. E a gente espera que ela tenha tanto sucesso ou mais, porque a comunidade de Farroupilha merece, porque é participativa, porque ajuda, porque colabora. Mas eu acredito no seguinte, que em seis anos fechados exatamente no dia 22 de março, eu acho que nós fechamos um círculo. Eu cumpri, penso eu que cumpri a minha missão aqui em Farroupilha, o que havia sido incumbido para eu fazer aqui em Farroupilha. Eu acho que nós fizemos, ou tentamos fazer pelo menos, assim, da melhor maneira possível. Infelizmente, teve gente que a gente não pôde atender. E para essas pessoas, eu já deixo aqui o meu pedido de desculpa se eu não pude atender alguém. Porque infelizmente a demanda de serviço em Farroupilha é muito grande. É uma equipe boa, mas é uma pequena equipe e a gente precisaria de ter o dobro de policiais. E não temos, mas enfim, não vamos ficar lamentando. Trabalhamos seis anos na frente da delegacia de Farroupilha. Acredito mais uma vez que fizemos um bom trabalho. Eu acho que cumpri com a minha missão aqui, com a minha obrigação. Fechado esse círculo, só me restava trabalhar em outra cidade, com outra comunidade, com outros policiais. E assim começar uma vida nova em termos profissionais. Agora, Farroupilha, como disse, me deu três filhas maravilhosas. Portanto, eu jamais vou sair de Farroupilha, jamais vou esquecer Farroupilha. Vou estar sempre voltando. E a vocês todos que estão me vendo e me ouvindo, um forte abraço e até o próximo reencontro. A nova delegada, Roberta Mariana Bertoldo da Silva, explica que pretende prosseguir com o ritmo de trabalho desenvolvido em Farroupilha. Ela relata como fundamental a continuidade da parceria no dia a dia da polícia com a comunidade. É uma delegacia que tem muito trabalho a ser feito e poucos policiais. Mas, mesmo assim, vamos fazer o melhor que a gente pode. E, no caso, o maior desafio, a tua maior dificuldade aqui vai ser essa falta de pessoal? Sim, vai ser a falta de pessoal. Mas, os policiais que lá estão, certamente, vão se empenhar e fazer o melhor que puderem, o tempo que estamos dedicados à polícia civil. Essa linha de trabalho, delegada, é questão muito de investigação. O que vocês puderam definir nessa semana aí de trabalho? Não, ainda não definimos, porque foi muito pouco tempo. Só tratamos de questões burocráticas. Não da atividade fim, mas isso vai ser corrigido durante a semana. A senhora falou, até no seu discurso, que era um desafio, veio observar o trabalho, chegou a dizer para o delegado Paulo que não viria, mas teve um desafio reposto pelo delegado. Esse trabalho é muito árduo, realmente, aqui em Farroupilha? Não, eu não disse que eu não queria. Eu disse que era uma tarefa para alguém com mais experiência. Mas, certamente, aceitaria como aceitei. E estou aqui. Mas, vou trabalhar o melhor e fazer o melhor que eu puder, durante todo o período que estiver aqui. O delegado Tonete sempre teve um envolvimento muito grande com a comunidade. Por aí que também se inicia um bom trabalho, delegada? Sim, com certeza. A colaboração da comunidade e essa integração com todos os setores do poder público são essenciais para um bom desempenho da delegacia. E tu viesse de Caxias, né? Então, pelo fato de conhecer a região e também aqui em Farroupilha, te deu mais segurança, então, para assumir aqui a delegacia de Farroupilha? A segurança eu tenho em função, como eu disse, da colaboração dos colegas da própria delegacia, que são pessoas maravilhosas, muito eficientes e dedicadas à atividade policial. Tem uma expectativa de vir novos servidores para aprimorar esse trabalho, delegada? Não tem nenhuma expectativa, porque estão ingressando na academia de polícia para fazer o curso e até o final do ano, certamente, não virão novos servidores. Após, com certeza, não só a Farroupilha, como toda a região policial vai receber policiais. O delegado Valderrey Tonetti vai assumir a ADP de Cidreira, no litoral norte. Estas as principais informações da área de segurança pública do final de semana e da segunda-feira.